A dedicação de uma professora mudou a vida de uma comunidade do Parque Miami, em Santo André, no ABC Paulista. Maria Helena Negreiros ajudou crianças, adolescentes e adultos a enxergar o mundo através da leitura. Hoje você vai conhecer um pouco mais dessa mulher que descobriu, desde muito cedo, a paixão pelos livros e fez da leitura uma ferramenta de trabalho. Maria Helena Negreiros é brasileira, professora, guerreira, mãe, esposa. Sempre tive interesse pela escrita. Desde muito pequena, independente dos lugares onde eu vivi, porque chegamos em São Paulo, fomos morar num porão, uma das primeiras coisas que a minha mãe fez foi se filiar ao círculo do livro. E a minha mãe disse, olha, todo mês um de vocês pode escolher um livro. Eu tenho esses livros até hoje, tenho um baita carinho por eles. Fiz educação infantil, me apaixonei pelo espaço da escola. E quando eu passava em frente à escola, eu dizia para minha mãe, desde muito pequena, um dia eu vou trabalhar aqui. Eu fui uma leitora apaixonada e não porque a escola me ensinou a amar os livros. Eu aprendi a amar os livros na minha casa, com o apoio da minha mãe, com o exemplo do meu pai, que também era um leitor voraz. E o meu desejo era que outras pessoas pudessem se apaixonar por isso, mas eu queria a ajuda da pesquisa, da teoria. Foi quando eu voltei ao Parque Miami para fazer uma pesquisa com jovens e adultos, em comunidades que não têm equipamentos públicos de esporte, de cultura, de lazer. O equipamento é escola. A escola é o lugar que catalisa todas as coisas. A pesquisa começou em 2007, o trabalho de aproximação com a escola, a minha intenção era sensibilizar a comunidade para a leitura, eu queria fazer rodas de leituras com a população. A minha intenção de fundo, para além da discussão da leitura, era discutir direito. A discussão sobre o racismo, a discussão sobre o machismo, a discussão sobre a homofobia, a discussão sobre a violência, a discussão sobre a falta de perspectiva da juventude. 60% daqueles alunos nunca tinham entrado em uma livraria, 80% não iam ao cinema há muitos anos ou nunca tinham ido. Eles nunca tinham ido a uma mostra de arte, a uma exposição e a gente fez tudo. Uma das coisas que nós fizemos, eu queria muito que eles ouvissem pessoas falando sobre leitura. E aí eu descobri que o Contardo Calegares estaria no Sesc falando sobre o reencantamento do mundo pela leitura. E para a minha alegria, eles tinham entendido tudo o que o Contardo disse. Eles captaram todas as discussões, o Contardo dizia que as histórias triviais podem ser belas histórias. E eles tinham belas histórias para contar. Os alunos passaram a escrever as suas histórias, os seus relatos. Quando a pesquisa terminou, eu achei que essa história não podia ficar parada aí. Então eu procurei uma editora que se interessou pela história e nós resolvemos publicar. Por conta do livro, que foi publicado em 2010, em 2011 eu recebi uma notícia especial, importante, relevante, tudo de bom, que foi que eu estava concorrendo no prêmio João Ferrador, que é um prêmio organizado pelos sindicatos metalúrgicos, que reconhece atividades que têm um cunho social, que têm esse enfoque nos direitos humanos, enfim. Pessoas que de alguma maneira se dedicaram às comunidades, à sociedade como um todo. E aí no dia da entrega do prêmio, para a minha grata surpresa, eu recebi esse reconhecimento do prêmio João Ferrador e o ex-presidente Lula assentou-se à mesa junto comigo. Então eu tive dois prêmios, né? Ele brincou que era o Oscar dele, né? Assim como foi o meu, foi o dele. Então eu fui duplamente agraciada. Esse aqui eu considero o meu Oscar. O meu Oscar. A ideia de fazer o livro era dividir informação. Nunca imaginei um reconhecimento como esse.